Melhor filme, Astro 2014, 15 produções O preço da verdade Autoestrada para o inferno Salve-me quem puder Perturbados A casa ao lado As crônicas de Pirelli Nunca imaginei A hora do parto Cadê minha Brasília? O segredo do palhaço As aventuras de Jim O gênio novato Sorte no azar Para sempre velho Clayton O último outono Algo contra a sorte Se não me saiba Impulsividade Não consigo controlar Minhas emoções Agindo sem pensar Vivendo no limite E exaltando as minhas ações Sofro intensamente Me alegro de repente Cheito borderline de ser Vários transtornos Reunidos em um só Que ninguém parece Me entender Você chegou tão Pareceu ser diferente Eu confiei Me apaixonei Me apaixonei Sofro intensamente Me alegro de repente Cheito borderline de ser Establando as minhas ações Eu confiai Eu confiai Tu praia Se não me apaixone Eu confiai Eu confiai Eu confiai Tu praia Eu confiai Tu praia